E mais uma vez o TV Negócio apresentando para você mais uma loja da rede de sorvetes e picolés Bona Fruta Estou aqui hoje numa loja das mais tradicionais Fica aqui próximo à Avenida Jornal de Ávila Uma loja que tem tradição Onde você encontra aquele sorvete delicioso da Bona Fruta Em formato de self-service Com todas as coberturas Com cereja, enfim Para você formar o seu sorvete do jeito que você quiser E os picolés, que são os melhores picolés do mercado, gente Tem, olha, tem sorvete sem lactose Tem a linha zero Que é ideal para você que está fazendo o regime Ou até mesmo para você que é diabético e não pode consumir açúcar Enfim, a Bona Fruta pensou em todo mundo Então você vem aqui na loja e tem o açaí também É muito famoso o açaí da Bona Fruta Inclusive eu estou aqui com a Miriam Que é a proprietária desta loja da Bona Fruta Queria que você falasse, você tem um diferencial Que eu não sabia que é entrega, é isso mesmo? Isso, a gente tem o disque entrega É só você ligar no telefone 3211-4401 A gente leva o sorvete até você 3211-4401 Telefone da Bona Fruta No meio da tarde, está trabalhando Você leva lá na empresa da pessoa? Levo lá, a gente tem o disque entrega Que é muito legal, muita gente Pessoal que faz academia ou até mesmo no meio da tarde Dá aquela canseira Toma um sorvete de açaí Que acende na hora, né? Com certeza E nessa loja aqui tem uma promoção exclusiva Dá até para você testar a sua sorte Como é que é essa promoção, Miriam? Claro, a gente tem a promoção do Service Service Você pesa o sorvete E você tem uma chance De jogar os dados Joga os dadinhos Isso A soma dos dadinhos tem que dar quanto? 11 ou 12 Se der 11 ou 12, o sorvete é por conta de quem? Por nossa conta Então, gente, fica aí o convite Para você vir aqui na loja da Miriam Que fica colado com a Avenida Jornal de Ávila Aqui próximo da Casa de Carne e Brasão Alameda Arnold Almeida Castro 424 E o disque entrega Vou repetir também, hein? 3211-4401 Sorvete é bom na fruta